Olá pessoal, o Teacher Newton aqui com mais uma dica de inglês. Hoje a gente vai aprender a expressão chip away at. Chip away at means to gradually make something weaker, smaller or less effective. Então quando a gente usa chip away, significa que você transforma alguma coisa cada vez mais fraca, cada vez menor e cada vez menos efetiva. Então vamos ver um exemplo aqui. We can chip away all these problems. Então a gente pode ir tirando, enfraquecendo, arrancando pedacinhos de todos esses problemas. Ou seja, resolvendo pouco a pouco todos esses problemas. Outro exemplo. She is chipping away at the problem little by little. She is chipping away at the problem little by little. Então ela está tirando, resolvendo o problema pouco a pouco. Então essa é a expressão de hoje. Chipping away or chip away. E melhore seu inglês. Escreva uma frase nos comentários com chip away. E até a próxima nitrodica de inglês.